Quase tudo pronto para o primeiro páreo do programa, mil e cem metros ali, encharcada pela variante, para o meu Kelf, Latour, Tina Pilucci, vamos dar partida, Força Nostra, todas aliadas, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, número 4, da manta da cara branca, Lazano, Latour largou com tempo de atraso, largaram de pé em baixo, largaram de esquerda, vai tomar a ponta, barra para o meu, cabeça e pescoço, levantada pela Força Nostra, correndo em segunda, meio corpo, ferida nova em terceira, 2 e 3, Tina Pilucci, correndo em quarto, vários Latour correm em quinto, elas vão buscando a variante, aqui por dentro, barra para o meu, tem a ponta, entraram pela variante, barra para o meu, tem a cabeça e pescoço, vantagem, para a competidora, Força Nostra, correndo em segundo, ferida nova, correndo em terceira, Tina Pilucci, em quarto, Latour correm em quinto, primeiro para a segunda parte da variante, segue, ponteando por dentro, com os casos, a vantagem, barra para o meu, avança por fora, Força Nostra, 2 e 3, ferida nova, correndo em terceira, contorno da coro de chegada, que entra pela retornal do primeiro páreo do programa, primeiro Kelf, portanto, ponteando a competidora, barra para o meu, tem a cabeça de vantagem, para a Força Nostra, correndo em segundo, e muita chuva, vem de baixo, enorme, lama, ponteando, barra para o meu, por junto, a cerca interna, manterão por menteiro, para a competidora, Força Nostra, correndo em segundo, Latour, avança sobre, Freed, Lov, longe, corretina, Belucci, na última colocação, perdeu o chicote, o choque da competidora, Força Nostra, bate com boné, segue, ponteando por junto, a cerca interna, barra para o meu, vai deslizando, arranja, arcada do Ipoto, na gávia, 2 e 3, Latour, avança por fora, Freed, Lov, avança por dentro, e foi o Latour, aqui por fora, que largar a mão, vai tomando a segunda colocação, para fora, em segundo, Latour, Freed, Lov, Força Nostra, chegando agora, Tina, Belucci, vamos aguardar o placar para a confirmação do problema,